O mundo está enfrentando um momento difícil, desafiador. Nós aqui em Corrente também, mas sabemos que temos que enfrentar o problema e avançar. A pandemia do Covid-19 suspendeu nossas aulas presenciais, mas nossos alunos do Sistema Municipal de Educação continuam sendo estimulados à aprendizagem e ao desenvolvimento. Os projetos de literatura e atividades não presenciais desenvolvidos pela Equipe Técnico-Pedagógica da CEMEC e o Conselho Municipal de Educação e Alimentação seguem os protocolos da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde de Corrente e garantem resultados eficazes no que diz respeito ao vínculo escola-aluno-família e assim minimizar possíveis prejuízos pedagógicos e a evasão escolar. Para manter a rotina de atividades escolares durante este período, os coordenadores e professores elaboram e enviam orientações às famílias e atividades aos alunos da educação infantil, do ensino fundamental, dos anos iniciais e finais. A educação especial também não é esquecida. Ela ajuda a despertar a criatividade e o desenvolvimento da linguagem escrita e oral, a cidadania e outras competências e habilidades, segmento fundamental no sistema de ensino. O projeto de leitura Picoler em Casa leva a literatura para a casa dos alunos, promovendo conhecimento e desenvolvimento, além de favorecer momentos de lazer no ambiente familiar. Para isso, gestores e professores se organizam e se dedicam para que este material chegue a seus alunos. Além das atividades pedagógicas, da reorganização do calendário escolar de todos os níveis e das gestões escolares que integram o plano de ação pedagógica do sistema municipal de ensino. As escolas municipais estão sendo reformadas neste período de suspensão das aulas presenciais. Até o momento, quatro escolas foram beneficiadas com pintura nova, com a substituição de portas e janelas, com a manutenção de banheiros e telhados. O trabalho não para. O sistema de ensino de corrente só tem a agradecer professores, gestores escolares, equipe CEMEC, alunos e familiares pela colaboração e esforço. A educação transformadora é compromisso de todos. Prefeitura Municipal, nossa corrente é do bem.